Recebendo hoje Sérgio Maciel, diretor executivo da Brasel. Eu já ia falar diretor executivo de eventos, que você hoje tem várias funções aí dentro da Brasel, né? Tem uma linha de atuação ampla. Tudo bem, Sérgio? Obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. Obrigado, eu que agradeço. A Brasel estamos já há seis anos e no começo fazia de tudo, né? Agora estamos mais focados com o evento, mais focados com essa parte de dar uma assessoria para os empresários, ver o que a gente pode ajudar, porque essa situação deu uma reviravolta na vida deles, né? Todo mundo meio perdidão, né? Tivemos que, inclusive, capa da nossa revista que é reinventar, né? A reinvenção de viver e empreender. Vou falar um pouquinho sobre a Brasel. A Brasel existe há 35 anos, ela é uma instituição nacional, né? A nossa função como instituição é desenvolver e representar os representantes no setor de bares, restaurantes e alimentação fora do lar. Então, cada seccional que existe em cada estado tem o objetivo de orientar, ajudar, buscar informações, o máximo de cursos que a gente puder para orientar o empresário para que ele dê um passo correto, para seguir o seu caminho como empreendedor do que... Quando começa, começa sempre uma empresa familiar. Então, quando você quer abrir um negócio, você pensa, vou abrir um negócio porque eu quero ser empreendedor e, às vezes, você não tem muito conhecimento. E, hoje, os empresários no setor de alimentação são muito bem preparados. Então, tem cursos, tem chefes que vêm com a habilidade de abrir um restaurante já da forma correta, do jeito certo. Mas temos também os restaurantes que se abrem sem aquela estrutura, sem aquela informação. Então, a Abrazel vem para dar esse suporte para essas empresas que querem começar um trabalho e estar sem essas referências, que os grandes empresários, os grandes chefes que nós temos em Mato Grosso e Cuiabá há bastante, que já vêm com esse know-how, tem chefes formados fora do país, Itália, França, que começaram aqui e foram para fora para poder aperfeiçoar. Então, nós trabalhamos com esse público, esse nível de empresários e também com o pessoal que quer começar o seu trabalho, quer começar num cachorro quente, num hot dog e depois ele quer começar, ele quer fazer o seu CNPJ, quer ter a empresa, quer conseguir o direito ao empréstimo, quer botar numa área física, não quer mais ficar na rua. Então, é o crescimento e evolução do empresário na área de alimentação fora do lar. Bom, tem aí, este, dentro das muitas ações, está este festival, Sabores e Aromas. Este é o evento comemorativo do aniversário de 302 anos de Cuiabá. Nós preparamos um festival onde a população vai poder, como sempre, vamos falar sempre, não podemos esquecer, fazer segurança, entendeu? Usar todos os métodos da segurança para poder pensar em primeiramente a segurança, depois a possibilidade de se trabalhar tranquilo. Então, vamos trabalhar a segurança. Estamos vendo ali já no Instagram da Brasel a chamada para o evento, né? Vai até quando? Vai até dia 21 de abril. Começamos dia 5, vamos até dia 21 com pratos promocionais. Cada estabelecimento que está participando, cada empresa que está participando, uns criaram os pratos, outros já tinham os pratos prontos para poder fazer esse tipo de trabalho e todos com um preço bem atrativo de R$ 29,90. A metodologia é o PEG leve ou o consumo no local. Devido aos acontecimentos que a gente tem visto que tem acontecido desde o ano passado e os empresários têm que se reinventar. Porque nós também não queremos que todo o nosso negócio, entendeu, fique somente em delivery. Então, temos que nos adaptar o tempo todo para que não tenha que mandar mais funcionários embora, porque nós já tivemos que mandar uma quantidade boa de colaboradores. Mas estamos aí com os estudos, com as análises, fazendo parte de todo o processo para que isso se reabra o mais rápido possível, que essa doença nos abandone o mais rápido possível, que as vacinas cheguem o mais rápido possível. Vai acontecer. Vai demorar, mas vai acontecer. Enquanto isso, vocês estão trabalhando. Esses são 30 restaurantes, como é que funciona? Cada restaurante, eu falei ali que era no São Gonçalo e Beira Rio, mas na verdade não é, né? Cuiabá, Varzegrande, Chapada. São 30 restaurantes. Esses restaurantes prepararam esses pratos e estão aguardando os clientes. Então, cada restaurante desses 30 tem um prato que ele está fazendo a R$ 29,90. Um prato específico para o festival. Prato específico para o festival. Eu vou até o restaurante e como esse prato. E aí eu vou lá no site da Brasel e vou dar uma nota para o prato. No Instagram da Brasel, você tem lá, avalie o restaurante que você consumiu. Onde está ali? É, lá, avalie o restaurante. Ah. Você clica ali e aí você vai informar qual restaurante que você esteve, né? Aí o endereço de e-mail, mas para você informar qual o tipo de restaurante. Mais notícias. É. Aí vem o endereço de e-mail da pessoa. Isso. O nome do restaurante, forma de consumo, se consumiu no local, se pegou e levou ou se recebeu. Qual o prato escolhido? Anota, né? Anota. E anota do festival. Isso. E aí? Deixe um breve comentário do que você achou e tudo mais. Mas isso serve de feedback para os empresários. No final do nosso festival, do dia 21, o restaurante mais votado tem uma premiação interna da Brasel. Como eles são associados, eles têm um diferencial com a gente. Nós vamos dar uma premiação para eles. E a população receberá esse prato até o final do mês, nesse preço promocional desse restaurante. De R$ 29,90. De R$ 29,90. Até o final do mês. É só ele que vai continuar como um formato de premiar esse nosso restaurante, que teve uma votação bem bacana. Que foi homenageado lá pelos próprios clientes. Aí são os nomes dos restaurantes? Ali são a lista dos restaurantes que estão participando, né? Para que você possa entrar, conhecer o restaurante, conhecer o cardápio dele. Vamos ver ali. Escolheram um ali. Vamos ver qual que é o prato. Escolheu o Teco 065, na Praça Popular. E aí, qual que é o prato que ele está oferecendo? Cerveja. O prato aparece ali, não? Aparece, sim. Ele está como prato promocional. Deixa eu só encontrar ele aqui com vocês. Diminui um pouquinho. Está muito grande aqui para nós, aqui, né? É o bife a cavalo, o prato dele. Vai arroz, feijão, bife de picanha, ovo, farofa de banana e salada. Esse aí já perdeu. Esse aí eu como em casa. Tem um... Tem um... Volta lá e tenta ir no Dona Fresca. Vem alguém que fez um prato. É, vamos pegar o Dona Fresca, que ele tem até... Inclusive... Comida russa não vale. Roscovo. Inclusive, a embalagem feita na Dona Fresca foi exclusiva para este evento. Para o evento. Foram feitas uma embalagem. Olha que legal. Eu acho que ele está... A Dona Fresca fez uma embalagem exatamente com a logomarca do evento. Olha que massa. E o produto da Dona Fresca é daqui mesmo. É chamado peixe pizza. Olha só. Filé de tabatinga recheada com maionese, cebola, tomate, molho de tomate, azeitona, queijo e mussarela gratinada. Olha que maravilha, hein? Isso aí sim. Então, e temos... Quer ver? Temos outros pratos que foram feitos específicos para... Uma hora dessa. Tira, 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 tira. Pelo amor de Deus. É. Por exemplo, o pomodoro. O pomodoro sempre participa. O pomodoro é enxapada. Pomodoro, o bairro dos Santos, o Galeta Cuiabano sempre faz comidas bem específicas para esses eventos. Ela vai lá, escolhe, faz um prato bem bacana. Neste evento, nós também mandamos alguns vouchers, inclusive alguns para vocês aqui, tá? Para que vocês possam ir lá degustar esses pratos. E aí a gente escolhe um dos restaurantes e encaminha para que vocês possam conhecer. O festival, ele tem um intuito de ajudar os bares e restaurantes a se reinventar. Nós temos, por exemplo, ontem eu fiz uma pesquisa com um dos participantes... Ah, não, esse é o da Brasel, né? É. Olha lá, o pomodoro é aquela lá. Que é enxapada. É enxapada. Enxapada temos a pomodoro e o Santos. Na São Gonçalo, Beira Rio, onde você referiu ali atrás há pouco tempo, temos o Primos, temos o Casarão e mais um outro que eu não me lembro de cabeça. Mas temos três lá, esperando vocês, lá com o mesmo prato promocional de R$ 29,90. R$ 29,90. E além de estar num valor bem acessível, tem essa questão de você conhecer o sabor daquele local, o carinho com a culinária local, né? Nós estivemos visitando, antes de... Você passou nos 30. Não consegui passar nos 30, porque a gente se divide. A nossa presidente, a Lorena Bezerra, ela é bem presente e bem participativa. Ela está sempre junto com a gente, até mais, né? Porque ela frequenta mais os bares e restaurantes do que a gente. Mas nós também vamos, para poder prestigiar esses nossos parceiros. E... Quando você não puder ir, você manda o... O representante? Não, como é que fala? Como é que é quando tem um... Não, o... Oh, meu Deus. Dublê. Eu posso ser o seu dublê. A gente está com a barba branca. Parecido, né? Eu deixo o cabelo crescer um pouco mais, entendeu? E aí... É o Sérgio? Não é o Sérgio? O prato aqui... Fica tranquilo. Nós temos... Dá licença, eu vou pegar aqui. Vou mostrar aqui. Nós temos o nosso parceiro, por exemplo, que a gente sempre pede um exemplo. Para um evento que a gente faz, a gente chama parceiro. Igual a TV Cultura, nossa parceiríssima, entendeu? Toda vez que a gente tem, a gente convida, está sempre junto com a gente, né? Uhum. Participa. A louvada, nós convidamos a louvada para participar. Explicamos para ela como funcionava o festival. Como era aniversário de Cuiabá, nós falamos para eles, vamos criar alguma coisa para fazer com que tenha uma harmonização com os pratos do festival. Então, a louvada criou... Louvada Lou. Uma cerveja para o festival. Então, é uma parceria muito bacana. E nós temos o símbolo do festival, é um tempero, onde colocamos vários ingredientes para realmente sabores e aroma. Olha aí. Tira a tampinha, dá uma cheirada no... Sente o aroma do nosso tempero. Aqui ainda está lacrado? Está lacrado? Acho que sim. Está lacrado, deixa eu tirar aqui. Mas, ô Sérgio, e o resultado disso? Já é possível mensurar o resultado desse trabalho todo? Uma pesquisa feita com alguns empresários já ontem, que a gente vai conversando, acompanhando, vai visitando alguns, né? Nossa, maravilhoso. Um parceiro nosso ontem já disse que na empresa dele já vendeu 50 pratos. Olha só deste. Uma outra empresa que eu pesquisei também ontem, que é uma empresa que começou o primeiro trabalho, que foi a dona Fresca conosco, já vendeu 29. Então, assim... Isso é positivo, né? É bem positivo. São 29 clientes novos, talvez, né? 29 clientes novos, porque é um prato novo, todo mundo que chega pergunta para os empresários. Como que é esse prato? Como que vocês entram nesse tipo de evento? Por que vocês fazem isso? É para divulgar a marca, para mostrar que a gente tem novidades o tempo todo. Esse trabalho de festival faz com que os chefes façam uma análise naquilo, tudo aquilo que ele já criou e tentem criar alguma coisa nova. Sérgio Maciel, obrigado pela tua presença aqui, sucesso no evento. Chegamos ao final do programa, agradecendo a sua presença aqui. Vamos continuar acompanhando esse movimento, tá bom? Obrigado, eu que agradeço. Nós que agradecemos. Sucesso para vocês.